Um dos assuntos mais populares do ensino básico de matemática é a trigonometria no triângulo retângulo. Nesse vídeo você verá algumas aplicações desse conteúdo que está relacionado à geometria, mais especificamente aos triângulos retângulos. Mas onde eu encontro triângulos retângulos? Por exemplo, numa escada encostada numa parede vertical e apoiada sobre um piso plano, é possível enxergar um triângulo retângulo. Quando se olha para uma gangorra, é possível enxergar um triângulo retângulo. E mesmo num escorrega de criança, é possível enxergar um triângulo retângulo. Se você tem corpos verticais projetando a sua sombra sobre um piso horizontal, ali você também tem triângulos retângulos. Mas é verdade, nem sempre é tão simples se enxergar triângulos retângulos em figuras, como neste braço articulado formado por duas barras. Aqui também é possível enxergar dois triângulos retângulos. A trigonometria vai relacionar os ângulos desses triângulos retângulos aos comprimentos dos seus lados. E ela faz isso por meio de razões. Sempre que você se deparar com um triângulo retângulo, procure imediatamente identificar um dos seus ângulos agudos. No nosso exemplo, vamos imaginar que esse ângulo seja de 30 graus. Ao identificar um ângulo, você imediatamente define um lado oposto, oposto ao ângulo, e um lado adjacente. Esses lados são chamados de catetos. E o terceiro lado, o maior de todos, e que se opõe ao ângulo de 90 graus, é chamado hipotenusa. Não importa quais sejam as medidas dos lados desse triângulo. Se o ângulo é de 30 graus, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa sempre será igual a meio. Da mesma forma, se o ângulo é de 30 graus, a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa sempre será raiz de 3 sobre 2. E, finalmente, para triângulos retângulos com ângulo de 30 graus, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente sempre será 1 dividido pela raiz de 3. Essas razões recebem nomes especiais e você aprendeu a chamá-las de seno, cosseno e tangente. No caso, o seno de 30 sempre será igual a meio. O cosseno de 30 sempre será igual a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 sempre será igual a 1 sobre raiz de 3, que você está mais acostumado a ver na forma racionalizada, que corresponde à raiz de 3 dividido por 3. Para fazer os seus exames, os concursos vestibulares, você deverá saber de cabeça os valores dos senos, cossenos e tangentes dos arcos mais importantes, que são ditos os arcos notáveis. São eles 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vamos agora ver como essas razões podem ser aplicadas para resolver problemas. Voltemos ao exemplo inicial, em que tínhamos uma escada apoiada em uma parede vertical sobre um piso horizontal. Imaginemos que o comprimento da escada seja 4 metros. Portanto, a distância de uma extremidade à outra, da extremidade A à extremidade B, seja de 4 metros. A extremidade A é dita o pé da escada. E você vê nesse triângulo retângulo, que é formado pela escada, pela parede e pelo piso, que a distância de A até B corresponde à hipotenusa do triângulo. Portanto, a hipotenusa mede 4. O enunciado nos informa que essa escada faz um ângulo de 60 graus com o solo. E a pergunta é, qual é a distância do pé da escada à parede? No momento em que o ângulo de 60 graus é identificado, a distância do pé da escada à parede, que é o que nós queremos descobrir, passa a ser classificado como cateto adjacente. Portanto, esse é um problema em que nós temos a medida da hipotenusa e procuramos a medida do cateto adjacente, o que nos remete à razão, conhecida como cosseno. Portanto, o cosseno do 60 corresponde à razão entre o cateto adjacente, que eu chamei de x, e a medida da hipotenusa, que nós sabemos que vale 4. Como o cosseno de 60 é igual a 1,5, nós chegamos à conclusão de que o x é igual a 2. Portanto, a distância do pé da escada à parede para essa escada, que tem 4 metros de comprimento e forma 60 graus, é 2. Passemos para o exemplo da gangorra. Vamos imaginar que essa gangorra tenha 2 metros de comprimento. Portanto, a distância da extremidade A à extremidade B vale 2. Imaginemos também que a altura do ponto B com relação ao solo horizontal seja de 1 metro. Mais uma vez, você vê um triângulo retângulo. A pergunta é qual o ângulo formado pela gangorra e pelo solo? No momento em que o ângulo é identificado, o tamanho de medida 1 passa a ser classificado como cateto oposto, sendo a própria gangorra a hipotenusa do triângulo retângulo. Como esse problema envolve hipotenusa e cateto oposto, nós somos remetidos à razão conhecida como seno. Portanto, a razão do cateto oposto pela hipotenusa corresponde ao seno do ângulo que nós estamos procurando. Como você sabe, o ângulo cujo seno é meio é 30 graus. Basta voltar na tabela e consultar. Dessa forma, descobrimos o ângulo formado pela gangorra e o solo. Finalmente, vamos para o exemplo do braço articulado formado por duas hastes. O objetivo é calcular a medida H. Para isso, nós teremos que criar dois triângulos retângulos. O primeiro deles sobre o braço mais longo, de medida 4, de modo que o próprio braço seja a hipotenusa do triângulo retângulo. Você vê um ângulo identificado de medida 45 graus e o que eu pretendo nessa parte do problema é calcular a medida X, que é o cateto oposto ao ângulo que foi identificado. Como eu estou lidando com o cateto oposto e com a hipotenusa, eu sou remetido à razão que nós conhecemos como seno. Portanto, o seno de 45 corresponde à razão entre a medida X e a hipotenusa 4. Como nós sabemos de cabeça que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, é fácil descobrir que a medida X é 2 raiz de 2. Mas nós não resolvemos o problema ainda. O que foi calculado é apenas uma parte da altura H, como você pode ver, marcado em azul. Por isso, é preciso criar um segundo triângulo retângulo sobre a segunda haste de medida 2, de modo que a própria haste seja a hipotenusa desse novo triângulo. Nesse novo triângulo, você vê um ângulo de 30 graus identificado. E eu quero calcular agora o tamanho Y, que é um cateto oposto ao ângulo identificado. Portanto, eu de novo estou lidando com o cateto oposto e hipotenusa, o que me remete à razão denominada seno. Dessa forma, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa é o seno de 30 graus. Mas nós sabemos de cabeça que o seno de 30 graus vale meio. Dessa forma, eu consigo descobrir que o Y vale um metro. Assim, eu descobri o que faltava para saber a altura H. O resultado, então, de H será a soma dos valores de X e Y. Portanto, a resposta é 2 raiz de 2 mais 1. Há ainda uma coisa que eu gostaria que você soubesse antes da gente terminar o vídeo. Qualquer que seja o seu triângulo retângulo de hipotenusa hipotética L, eu estou usando uma letra aqui para que você entenda que o que eu vou dizer a partir de agora valerá para qualquer medida de hipotenusa. E identificado o ângulo, que eu aqui estou batizando de alfa, porque tudo que eu vou dizer serve para qualquer ângulo agudo que você tem ali na posição alfa, o cateto oposto a esse ângulo que acaba de ser identificado sempre corresponderá ao produto da hipotenusa pelo seno desse ângulo. Da mesma forma que o cateto adjacente ao ângulo corresponderá ao produto da hipotenusa pelo cosseno desse mesmo ângulo. Portanto, se nós imaginarmos que a hipotenusa vale 12 e o ângulo vale 30, o cateto oposto ao ângulo identificado nesta figura corresponderá a 12 vezes o seno de 30. E como nós sabemos que o seno de 30 é meio, o tamanho daquele cateto será 6. De forma análoga, o cateto adjacente corresponderá a 12 vezes o cosseno de 30. Como nós sabemos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o tamanho deste cateto será 6 raiz de 3. Se nós tivermos um triângulo de hipotenusa 10 e o ângulo identificado for de 45, o lado oposto ao ângulo identificado corresponderá ao produto da hipotenusa pelo seno do ângulo. Portanto, 10 vezes o seno de 45. Como nós sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, essa medida corresponderá a 5 raiz de 2. O mesmo acontecerá com o cateto adjacente. Ele será o produto da hipotenusa pelo cosseno de 45. Como a hipotenusa é 10 e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, essa medida valerá 5 raiz de 2. E aqui eu chamo a sua atenção para o fato de que em triângulos retângulos com ângulos de 45 graus, os dois catetos sempre serão de mesma medida, sempre serão iguais. Eles terão exatamente a mesma medida. E o último exemplo será um triângulo cuja hipotenusa mede 8 e o ângulo identificado seja de 60 graus. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus corresponderá ao produto da hipotenusa, que é 8, pelo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Portanto, a medida desse cateto é 4 raiz de 3. Da mesma forma, o cateto adjacente será o produto da hipotenusa pelo cosseno de 60, que vale 1,5. Portanto, a medida desse cateto será 4. Há ainda aplicações que podem lhe ajudar a resolver problemas na geometria plana. A primeira delas é num quadrado. Imagine um quadrado genérico de lado L e trace nesse quadrado a diagonal. Nos quadrados, as diagonais sempre fazem ângulos de 45 graus com os seus lados. Portanto, nós podemos usar alguma razão trigonométrica para descrever, para calcular a medida D da diagonal de um quadrado em função da medida L do lado desse quadrado. Já que os lados marcados na figura correspondem à hipotenusa e ao cateto adjacente, isso nos remete ao cosseno. Portanto, o cosseno de 45 corresponde ao cateto adjacente, cuja medida é representada pela letra L, dividido pela hipotenusa, cuja medida é representada pela letra D. Como nós sabemos que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, nós podemos escrever que a diagonal vezes a raiz de 2 é igual a 2 vezes a medida do lado. E aqui eu quero te dar uma dica para chegar ao resultado sem precisar passar pelas tradicionais racionalizações. Basta lembrar que o 2 é, na verdade, o produto da raiz de 2 pela raiz de 2. Dessa forma, você pode cancelar a raiz de 2 em ambos os lados. E, finalmente, você conclui que a diagonal de qualquer quadrado corresponderá ao produto do lado desse mesmo quadrado pela raiz de 2. Uma outra aplicação se dá sobre triângulos equiláteros. São aqueles triângulos cujos ângulos todos medem 60 graus. Trace uma das alturas de um triângulo equilátero. Nesse momento, você estará criando um triângulo retângulo, de modo que a hipotenusa desse triângulo retângulo corresponderá ao lado do triângulo equilátero original. E a altura, nesse caso, será o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Mais uma vez, nós vamos usar uma das razões trigonométricas para escrever a medida H da altura de um triângulo equilátero em função da medida L do lado do triângulo equilátero. Basta, então, escrever que o seno de 60 é igual ao cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, L. Como nós sabemos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, podemos escrever que 2 vezes H é igual a L raiz de 3. Dessa forma, toda a altura de triângulo equilátero será expressa pelo produto do seu lado pela raiz de 3 e dividido por 2.